Cadê o Chave? Ah, ele subiu lá! Filho da puta! Pão! Cadê? Cadê? Pô, Kiku, você é muito burra! Eu falei que ia subir, pô! Que porra! Curra seu pai, aquele corno que cura sua mãe! Nada a ver! A sua mãe queimou pra cabuna! Ela tá mó fácil pra geral! Eu vou aí em cima te curar! Eu que vou te quebrar, porra! Peraí! Dois broxas! Ninguém me come! Ô, Chequinha, cadê o arrombado do Kiku? Alá, ó! Tá cego! Porra! Ah! Agora você vai ver! Kiku! Kiku! Sai daí, seu bruxo! Ele vai acertar, caralho! Ele não é maluco! Chequinha! Ele me pega! Eu pego ele! Vou ele na piscina! Ele não é maluco! Esse filha da puta! Tá de sacanagem, porra! Agora vou tomar o banho! Tchau, tchau.